Por volta das 22 horas e 40 minutos desta segunda-feira, essa barraca localizada no Rio Açú, especificamente na localidade de Entre Rios, foi incendiada. O que havia no local foi destruído pelo fogo. A barraca pertence ao comerciante identificado como Alex da Carne. O proprietário disse que está recebendo ajuda para reconstruir o imóvel. Ele ressalta que não sabe quem teria cometido o ato nem por qual motivo. Vamos trabalhar de novo, vamos fazer de telha e furquinha de brasileiro e furquinha de cimento, no caso. www.açultododia.com.br Você por dentro da notícia.